Trata-se, portanto, de comunicação de pré-aviso de greve e aquilo que nós desejamos é que se possam verificar as condições para que não seja necessário a realização da greve para validar os interesses e salvaguardar os interesses dos trabalhadores do Serviço Estrangeiros e Fronteiras. Estou convencido que é isso que irá acontecer. Os sindicatos e os seus representantes conhecem o teor das negociações e o que ficou integrado em termos essenciais no diploma. Naturalmente que foi necessário promover alguns ajustamentos na redação de algumas normas porque, como se sabe, os diplomas também integram responsabilidades e atribuições de vários ministérios. Estou a falar do Ministério da Administração Interna, estou a falar do Ministério dos Fundos Parlamentares, estou a falar do Ministério da Justiça, estou a falar do Ministério com a tutela da administração pública e a complexidade e, sobretudo, o melindre e a delicadeza na redação que deve integrar os diplomas que foram aprovados no plano global e que tiveram o cuidado de responder ao essencial das questões dos sindicatos. Estão mesmo, julgo que em condições de fechados, julgo que hoje mesmo eles têm condições para estarem concluídos na sua redação essencial para posterior envio para o Sr. Presidente da República. Quantos diplomas é que são? Estamos a falar de dois diplomas que foram aprovados em Conselho de Ministros, um diploma relativo à APMA e um diploma relativo à transição dos trabalhadores do Serviço de Estrangeiras e Fronteiras.